O sapo martelo cantava na beira da lagoa O sapo martelo cantava na beira da lagoa To, 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 to De repente ele tocou na água E tudo se transformou Apareceram três baleias cantando uma canção Canção de baleia O sapo, martelo, cantava na beira da lagoa O sapo, martelo, cantava na beira da lagoa De repente ele tocou na água E tudo se transformou Apareceram os balineses da ilha de Bali com a canção dos macacos Apareceram os balineses da ilha de Bali com a canção dos macacos Tchá, 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 tchá Do-do-do-do-do, do-do-do-do